Oi pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse laço aqui. Eu espero que vocês gostem do passo a passo. Se você já gostou do lacinho, se inscreva no canal e deixe seu like. Olha como que ele fica lindo. Então vamos para o passo a passo. Para a base vocês vão precisar de dois pedaços com 21 centímetros e meio, tá bom? Vai ser o laço encruzado, gente. Aí vocês fazem da preferência de vocês, tá? Minha cola está muito ruim, deixa eu pegar essa daqui mesmo. Ó, passa um pouquinho de cola aqui, faz um círculo. Agora a gente desce aqui, ó, com o nosso círculo até o final aqui. E vamos colocar um dentro do outro, tá? Assim, ó. E vamos ajeitando aqui, ó. E agora a gente vem e alinhava. Só ajeitar aqui, gente. Fica bem direitinho, tá? Como eu disse para vocês, é o laço encruzado e vocês fazem do jeito que vocês já estão acostumados, tá? Ó, começa com a agulha aqui por cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, a agulha começa em cima e termina aqui em cima. E a gente vai usar esse lado aqui, tá bom? Ó, já vamos reservar a nossa base. Agora a gente vai... Pra esse lacinho aqui, ó, que fica aqui por fora, tá bom? Esse aqui, ó. Dois pedaços com 20 centímetros. A gente vai pegar, ó, vamos fazer uma casinha aqui. Pega a sua fita aqui, joga aqui para baixo. Ó, vem aqui. Pega um biquinho de pato, só deixa eu achar onde que tá o meu aqui. Ó, prende aqui. Pega o risqueiro e sela. Solta o bico de pato, vem com essa partezinha aqui, joga aqui para cima, ó, até a ponta do biquinho. Essa aqui também até a ponta do biquinho, tá bom? Pega esse pedacinho aqui, ó, e vamos jogar para cá. E vamos pegar esse daqui e vamos jogar para lá, tá bom? Se ficar faltando um pedacinho aqui, não tem importância, tá bom, pessoal? E vamos dar quatro pontinhos. Um... Ó, o dois já pega aqui no biquinho de trás e já sai na fita da frente. O três volta aqui, ó, e pega o biquinho de trás e quatro. Vem aqui e a gente já puxa aqui, ó. E já vamos arrematar. Tá pronto o nosso primeiro lado, tá bom, pessoal? Deixa eu só colocar mais uma linha aqui. E agora a gente vai para o nosso outro lado, tá bom? Mesma coisa, pega aqui, dobra a fita para baixo, faz aqui o teto da casinha, pega o biquinho de pato, sela a pontinha da casinha, solta, pega essa parte, vem aqui no biquinho, pega essa outra parte e vem aqui no biquinho de novo, tá? Mesma coisa, joga para lá e joga para cá. Opa! Tem que arrumar tudo certinho aqui, tá bom, gente? Para na hora do alinhavo, tá? Tem que pegar todas as fitas na hora do alinhavo. Vem aqui, ó, um. Pega o biquinho, pega a fita da frente, ó, vem com a fita da frente, pega o biquinho aqui de trás e termina aqui. Agora, pessoal, a gente vai unir, tá bom? Então, opa, ó, vamos unir as nossas florzinhas aqui, ó. Já vamos pegar a nossa base. Passa a cola aqui na base, ó. Ai, gente, sua tomada tá muito ruim hoje. E posiciona a nossa florzinha aqui, ó, bem no meinho, tá? Ajeita ela bem, ajeitadinho, tá bom? E agora vamos para a nossa última parte, que é a partezinha de cima. Para a partezinha de cima, vocês vão precisar de quatro pedaços com 15 centímetros, tá bom? Então, quatro pedacinhos com 15 centímetros. Vai ser a mesma coisa, só que só muda o lado que a gente vai virar, tá? Então, essa parte agora, vocês prestem muita atenção, tá bom? Para não sair errado. Pega aqui, faz a casinha. Ó. Pega aqui, joga aqui por cima. Esse aqui também, ó. Prestem bem atenção, tá? Nós vamos começar virando para esse lado aqui, ó. E ir voltando com esse, tá bom? Ó. Assim, tá bom, gente? Já vamos levar ele pronto para vocês não confundirem. Quatro pontinhos. Um. Sempre pega o biquinho, tá bom, gente? Sempre pega, ó. Quatro pontinhos igual o outro, tá bom? Ó. Tá vendo? Agora, pessoal, prestem bem atenção, tá? Ó, minha mão tá cheia de cola. Agora, a gente vai mudar o lado, tá? Por isso que eu falo para vocês. Prestem atenção agora, tá? Ó. Vai fazer a mesma coisa até aqui, ó. Coloca aqui. Tá vendo? Só que agora, pessoal, ao invés de a gente começar com essa parte, a gente vai começar com essa, tá bom? Então, vem aqui, ó. Quem tiver dificuldade, coloca o alfinetinho aqui embaixo, ó. Tá? Eu não gosto, gente, de trabalhar com alfinete. Não sei por quê. Mas, ó. Quem tem dificuldade, coloca o alfinetinho aqui, tá? Para segurar. Aí, você vem aqui, ó. Joga pra cá. Vem com essa outra parte e joga pra lá. Olha. Tão vendo? É a mesma coisa, só que só vai mudar o ladinho, ó. Minha fita escorregou aqui, gente. Ó, por isso que eu falo, ó. Se vocês preferirem, coloca o alfinete pra não ficar escorregando. Tá bom? Vem aqui, ajeita tudo bonitinho. Ó, começa aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Tá vendo, ó? Assim. Agora, vem aqui de novo, ó. Abaixa aqui. E... Ó, e vamos começar de novo, tá? Ó. Agora, desse lado aqui de novo, ó. Um. Dois. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Um, dois. Três. Quatro. Tá bom, pessoal? Deixa ali já pegar meu bico de pato, ó. Enquanto isso, vocês ficam aqui olhando lá sim. Já volto. Voltei, gente. Então, ó. Tão acompanhando, né? Agora, a gente vai pra nossa última pétala. Vem aqui, coloca o bico de pato. Solta. Ó. Põe aqui. Põe aqui. Ó. Nossa última pétala. Desse lado, tá? Ajeita aqui, direitinho, ó. Sorgei essa fitinha aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Tá bom, gente? Vocês conseguiram acompanhar certinho? Eu espero que sim, gente. Se ficou confuso, volta o vídeo de novo, tá bom? Vem aqui, já vem, ó. Vem franzindo aqui. Pra gente emendar tudo aqui, tá bom? Vem um nino aqui, ó. Fecha bem esse buraquinho, tá bom, gente? Ó. Fecha bem esse buraquinho, tá? Bem fechadinho. Tchau. 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 Ó, gente, tá vendo? Você vem aqui, ó. Agora a gente vai posicionar ele aqui no meio do nosso outro laço. Eita! Minha luz tá ruim, gente. A luz não, acho que é a tomada. Ó, agora vocês vêm aqui, posiciona aqui, ó, bem no meinho, ó. Tá vendo, ó? Agora a gente vai pro nosso acabamento, tá? Peguei o bico de pato aqui, ó. Poderia já ter colado ele antes, né, gente? Mas não tava aqui. Ó, posiciona ele aqui atrás. Aperta, segura. Já vem erguendo aqui, ó, tá bom? Pra ele não ficar espremido ali de baixo, tá? Ó, vem aqui já erguendo o lacinho aqui pra cima, tá bom, gente? Ó, tira ele aqui de baixo. Vem aqui, ó. Agora eu só vou colar o meu miolinho aqui. Ó, tira ele aqui. Ó, gente, a manta é um pouquinho estreitinha, ó, mas aí quando você for colar, você vem com os dedos e vai abrindo ela, tá? Eita! Ó, chega aqui e dá uma esticadinha nela pro lado, tá bom, gente? E tá pronto o nosso lacinho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ajeita a base dele aqui, ó. Gente, se vocês gostarem do vídeo, já deixe seu like antes de vocês esqueçam. E se inscreva no canal, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!